Bom dia, paz do Senhor para todo o povo. Nesta manhã, eu quero estar orando junto com você. Você que precisa de uma resposta e uma providência da parte do Senhor. Nesta manhã, vamos estar intercedendo ao Deus que pode, ao Deus que ouve, ao Deus que fala e ao Deus que responde. Eu quero te dizer que o Senhor está ouvindo a tua oração. Não desista, não baixe a sua cabeça, mas confia. Nesta manhã, tem providência chegando na verdade. O agir de Deus vai chegar na vida de alguém da tua família nesta manhã. Vamos estar orando? Senhor meu Deus, meu Pai, nessa hora, eu estou diante da sua presença para te apresentar a minha vida nesta manhã que passou a noite triste, atribulado, vai ter precisando de uma palavra. E nesta manhã, Pai, estamos aqui para interceder, para aclamar, Senhor, junto com teu povo. Deus entra com resposta, entra com providência. Nesta manhã, vai desfazendo toda a cilada, todo o mundo, toda a investida, meu Senhor, do inimigo contra as vidas. Nesta manhã, Pai, que seja uma manhã vitoriosa, que seja uma manhã de paz, de abonância. Deus, que chuva de bênção está chegando na vida daqueles que esperam o milagre. Meu Deus, nesta manhã, eu te peço. Entre com providência. Vai tocando. Deus, vai curando. Deus, vai repreendendo toda a palavra negativa, Senhor. E que nesta manhã, alguém que irá sair de casa a resolver algo, Pai. Vai na frente, Jesus. Seja meu Senhor, aprende tudo, Pai, na vida desse irmão, na vida dessa irmã, na vida desse amigo, Pai, desta amiga. Vá nesta manhã, Senhor, na frente. E seja a resposta, seja o milagre, seja a providência. Vai assinando, Senhor. Causa porque tu és juiz, tu és o advogado. É você que pode fazer o que o homem não pode. E nesta manhã, eu te convido, meu Deus, a entrar, meu Senhor, em cada lar. Deus, operando o milagre. Entrando pra mudar. Senhor, fazendo uma grande obra nesta manhã. Vai quebrando, Senhor. Toda a palavra negativa. Vai desfazendo toda a investida do inimigo. Pai, porque o teu nome é poder. E nessa hora, eu quero te engrandecer. Nesta manhã, te agradecer por tudo, em nome do Senhor Jesus.